Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 7, versículo de número 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui a palavra do Senhor está nos falando, queridos, que o cenário estava montado e o cenário era de morte, e aquele dia teria o enterro. Porém, a Bíblia também vai nos dizer que Jesus vai chegar na cidade. Quando Jesus chega na cidade, o cenário muda, viu? Deixa eu declarar e profetizar. Você crê? Você crê? Jesus já chegou na tua cidade? Você crê nisso? Você toma posse desta palavra para a tua vida? Olha só o que Deus fala para o teu coração neste exato momento. Quando Ele entra na cidade, a cidade muda de cenário. Onde havia morte, passa a ter vida. Onde havia fracasso, passa a ter vitória. Onde havia humilhação, passa a ter honra. E eu quero declarar que Jesus está entrando na tua cidade agora. Jesus está entrando na tua casa agora, na tua família. É, Ele está entrando aí agora para operar milagres de uma maneira urgente, do jeito que você precisa. Você está entendendo? Então abre as portas aí para Ele entrar. Declara nos comentários onde é a tua cidade. declara, é o teu casamento, é a tua empresa, é o teu ministério. Declara aí nos comentários. Pode entrar no meu casamento, Jesus. Pode entrar na minha empresa, Jesus. Pode entrar na minha vida, Jesus. Pode entrar. Declara aí onde você quer que Ele entre para operar milagre com pressa. Onde você quer que Ele entre para fazer o impossível acontecer. Declara aí. Abre as portas para Ele entrar. Sabe por quê? Porque Ele está entrando para mudar a história. te prepara, porque grandes coisas fará o Senhor. E nunca mais a tua cidade vai ser a mesma. Nunca mais o teu casamento, a tua empresa, o teu ministério, a tua família, a vida de quem você ama vai ser a mesma. Porque Jesus está entrando. Você está dando legalidade para Ele entrar e operar milagre. Então se você crê e toma posse desta palavra, confirma aí nos comentários com muita fé com o teu. Amém? Glórias a Deus, queridos. A Bíblia vai dizer que aquela mulher estava levando o que era dela para a sepultura. Mas sabe o que vai acontecer? Jesus entra na cidade e opera milagre. Jesus entra na história dela, na casa dela e opera milagre. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Jesus está entrando aí neste lugar. Ele está entrando na tua casa, na tua empresa, no teu lar, na tua... Está entrando, querido. E Ele está entrando para operar aquilo que você não conseguiu, aquilo que você não pode. Você não acha que se aquela mãe pudesse ressuscitar o seu filho era faria? Mas ela não podia. Tem coisa que se você pudesse, você faria, mas você não pode. É coisa para Deus operar. É coisa para Deus fazer. E Ele vai realizar. Se você crê, toma posse, recebe. Entende que o Senhor está entrando na tua cidade, no teu casamento, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua família, para esse negócio nunca mais ficar da mesma maneira, para esse negócio nunca mais seguir do mesmo jeito, porque Deus vai marcar com milagre. E um milagre urgente, porque você dobrou o joelho naquele secreto e pediu a Deus. Você se ajoelhou naquele cantinho e conversou com os céus. Os céus te ouviram e neste exato momento Ele está te respondendo. Vai ter milagre e vai ter milagre urgente para a glória de Deus. Você crê, toma posse, recebe. Confirma com muita fé. Mas muita fé aí nos comentários com o teu. Amém!